O vídeo, gravado através de um aparelho celular, mostra as vítimas caídas ao chão e já sem vida. O crime foi registrado no centro da cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. As vítimas do duplo homicídio foram identificadas apenas como índio e Anne, e seriam marido e mulher. De acordo com informações repassadas à nossa equipe, o casal transitava em uma moto pela avenida Bernardo Saião, no centro da cidade. Quando, de repente, dois homens que estavam em outra motocicleta se aproximaram das vítimas. O garupa sacou uma arma e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo. O marido e a esposa foram atingidos pelos tiros e acabam caindo no meio da rua. Após cometer o crime, os envolvidos fugiram. Até o momento, ninguém foi identificado e preso. Índio e Anne morreram ainda no local. De acordo com informações, próximo aos corpos das vítimas foi encontrada uma pequena quantidade de uma substância análoga à cocaína. Pessoas que conheciam o casal relataram que o marido e a esposa já haviam sido presos por tráfico de entorpecentes, e teriam saído do sistema penitenciário há pouco tempo. A polícia civil abriu um inquérito para investigar a motivação do assassinato e chegar até os autores do crime.